A crise continua na General Motors. A empresa agora estimula a demissão voluntária de 62 mil funcionários. Mais de 20 mil podem optar pelo plano. A montadora afirma que a ideia é contratar novos empregados com salários menores. E espera que pelo menos metade dos funcionários aceitem a proposta que inclui 20 mil dólares de indenização e um bônus de 25 mil para a compra de um carro novo.